A dúvida é o que eles queriam fazer, é tirar o café da manhã de dentro da empresa. Dar o café da manhã antes das 7 horas da manhã, certo? Essa é a ideia, isso que a empresa queria fazer e perguntou para o advogado se pode fazer isso, se é possível e como é possível fazer isso. E para a gente responder essas leções, a gente tem que olhar em primeiro lugar lá no artigo 4º. O caput do artigo 4º não mudou e ele diz que se considera como serviço efetivo o período em que o empregado seja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial. Então, se considera como serviço em tempo efetivo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, certo? E isso gerou teses aí no decorrer dos anos da jurisprudência brasileira de que diversas atividades que foram executadas dentro da empresa são atividades que devem ser consideradas como tempo à disposição. Por exemplo, alimentação. Se o empregado estivesse alimentando dentro da empresa por mais de 5 minutos antes ou depois da jornada, isso é o que está na súmula 366, isso é considerado tempo à disposição. Isso é o que era antes. Mas o que veio a reforma de 2017? Ela veio para colocar esse parágrafo 4º, para dizer que não se considera tempo à disposição, Ainda que se ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, ele dá vários exemplos. Buscar proteção pessoal, ou ele ficar nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. E aí Amém.